Boa noite, no terceiro episódio da parceria entre a TV Gazeta e a TV Guangdong da China, nós vamos falar sobre a gastronomia, que é uma das deliciosas formas de se conhecer a cultura de um lugar, mergulhar na tradição, no sabor e na história de um país. Receitas que atravessam as gerações, a forma de preparo, a escolha dos ingredientes, tudo isso torna a Longmen um lugar especial. Começa agora Conexão Brasil-China. Na cidade, veículos e pessoas correm apressadas. As construções de concreto ocupam o coração das pessoas e as paisagens rurais estão desaparecendo da vida do povo. Longmen, cercada por montanhas, é elegante e refinada. Com seus lindos morros e florestas verdes, parece ter saído de um verdadeiro conto de fadas. Aldeões habilidosos cozinham boa comida, inspirados por essas condições favoráveis. A comida aqui é simples e honesta, e surpreende a todos. Longmen, uma viagem gastronômica através do tempo. O município de Longmen, que pertence a Huizhu, fica no centro da província de Guangdong, que conecta a montanha Julián e a montanha Luofu. Sob a influência do clima das monções do sul da Ásia, ainda há muita chuva para cair em Longmen em agosto. Quedas d'água, córregos e gotas de chuva retratam a paisagem de Longmen. O município de Longmen possui recursos hídricos abundantes. O rio Zhengjiang e as nascentes da montanha Nankun são dois presentes de Deus. A água abundante irriga fazendas férteis e alimenta gerações de pessoas. Como a água é boa e doce, a cozinha típica local tem sabor fresco e delicioso. Tuz, o tofu de Longmen, é famoso também por essa razão. O Niuen chega todos os dias às quatro da manhã no mercado de Chaumei Tao. O tofu que ele faz vende bem. Normalmente, cinco peças de tofu podem ser vendidas dentro de uma hora. Se você mencionar o Niuen, todos os vizinhos saberão sobre ele. A razão pela qual ele é tão conhecido não é apenas pelo seu tofu, mas também porque ele é líder de um grupo de música folclórica em Longmen. O velho homem vende tofu há décadas aqui. Eu tenho 70 anos agora. Eu vendo tofu todos os dias. Vende bem, não sobra nenhum. O tofu pode estar esgotado em muito pouco tempo. Existe uma sala especial para moer soja. Yuliuen vem aqui ao amanhecer. A estrada rural Lamacenta piora depois de uma forte chuva. O chefe Yuliu, de 70 anos, continua fazendo tofu com as próprias mãos. 40 anos passaram e ele continua seguindo a técnica tradicional. Ele tem uma vida simples vendendo tofu. Apesar de seus filhos já serem casados e possuírem suas próprias famílias, ele não consegue largar mão do seu carinho pelo tofu. Durante anos, eu construí uma casa nova e criei meus três filhos. Todos são casados agora. Isso tudo foi por causa das minhas economias vendendo tofu. Minha filha mais velha, de vez em quando, me ajuda a cortar e acender lenha. Ela tem 26 anos agora. A técnica tradicional de preparar o tofu parece simples, mas na verdade é um trabalho complexo. Primeiro, dilui-se o leite de soja fresco com água quente. Então, filtra-se o leite de soja em uma rede. Por fim, ferve-se o leite de soja filtrado. Moer, filtrar e ferver é um trabalho que consome muito tempo e energia. O leite de soja filtrado é um trabalho que consome muito tempo e energia. E remove-se as bolhas da superfície. Por fim, a geleia coalhada de soja está completa. Depois disso, o tofu está praticamente pronto. Remova-se a água que sobrou e corta-se o tofu em partes. Então, ele pode ser vendido no mercado. O procedimento que mais consome tempo e energia é a produção do leite de soja. Um balde de leite de soja pode ser transformado em apenas duas peças de tofu e leva uma hora para o chefe Wu fazer o leite. Portanto, ele precisa de pelo menos três baldes para fazer quatro ou cinco peças de tofu. Ao meio-dia, ele usa a hora do almoço para fazer mais dois baldes extras. Eu geralmente perco sono a noite toda durante as festividades. Existe um ditado que diz, quando uma festividade termina, o mercado fica lento. Ninguém vai comprar tofu porque todo mundo se fartou de comida durante as festividades. Depois das festas, no quarto e quinto dia do ano novo chinês, Minha esposa e eu nem dormimos para fazer dois mil pedaços de tofu, o que corresponde a vinte peças. Três peças levam um balde de leite de soja. Eu cultivo a soja aos pés da colina. A soja cresce com o vento frio. O leite de soja sai quando os grãos são esmagados e então o leite se torna tofu através da fervura. Moendo soja, vendendo tofu, Assim vai a vida, dia após dia, sem interrupções. Desta forma, além de produzir tofu, cantar músicas folclóricas, Também se tornou um tempero especial na vida simples do chefe U. Isso é o chefe U. O arroz é um elemento tradicional na comida herdado dos ancestrais. Conta-se que aldeões começaram a trabalhar cedo e voltaram ao entardecer e comeram bolo de arroz quando ficaram com fome. Então, os bolos de arroz são muito importantes para os aldeões de Longmen. Atualmente, ao realizar cerimônias de casamento, visitas à casa dos pais no ano novo chinês e aparentes no ano novo, Levam-se bolos de arroz como presentes. Por isso, em Longmen, eles são chamados de bolos de ano novo. Sabe-se que há festividades próximas quando se escuta o som de bolos de arroz fritando. Eles presenteiam uns aos outros com bolos de arroz para transmitir seus melhores e mais sinceros desejos. O Guanhu é a esposa de Uliueng. Ela faz bolo de arroz com outros membros da família todos os anos. Quando ela pergunta para a criança por que ter bolos de arroz para o ano novo chinês, ele responde, porque é tradição. Fritar é um passo-chave para fazer bolos de arroz. Mexa continuamente em velocidade média e seja paciente. Quando o arroz frito ficar dourado, junte amendoim e triture até virar pó. O cheiro faz as pessoas salivarem. No dia a dia, apenas o casal e sua neta ficam em casa. Durante feriados, seus filhos voltam de cidades grandes e a família faz os bolos de arroz. A senhora Wu está ajeitando o material para o preparo. A família senta-se em círculo no jardim e fazem bolos de arroz enquanto conversam. Primeiro tem que fritar o arroz e moer a soja. Depois disso, frita o amendoim e esmaga eles. Então acrescenta açúcar e dissolve. É tudo muito complexo. Nós damos de presente a parentes e amigos os bolos de arroz quando visitamos eles. O bolo traz boa sorte. Eles preferem os bolos de arroz caseiros do que os vendidos no mercado. Os bolos de arroz de Longman são feitos usando arroz e amendoim como ingredientes principais, acrescentando açúcar e sal. Sua cobertura é fina e há muito recheio nele. Então o bolo tem sabor crocante e apetitoso, com um cheiro doce. Os desenhos do bolo também são especiais. O círculo significa uma reunião familiar. Alguns se parecem com um galo, que significa boa sorte. Pegue mudas de arroz e plante-as no campo. Quando olhar para o chão, verá os reflexos do céu na água. Os aldeões aqui geralmente cultivam arroz para viver. Significa um recomeço para eles. Então, quando festividades felizes acontecem, o arroz é insubstituível. Shen Yanin, de 58 anos de idade, é uma raca local. Ela aprendeu a técnica de fazer da Longsi um tipo de bolo de arroz glutinoso com a sua mãe. Ela tem feito esses bolos por 40 anos. Hoje, ela vai fazer da Longsi para a sua família. O primeiro passo para fazer da Longsi é colher folhas de bananeira frescas. Toda vez que Shen Yanin colhe folhas de bananeira, um grupo de crianças a acompanha. Seus pais saíram de casa e encontraram trabalho em outros lugares. Há poucos brinquedos interessantes na vila. Portanto, elas se divertem na colheita. As folhas são colocadas no fundo da cesta de bambu, evitando que o leite de arroz vaze da cesta e também permitindo que os bolos de arroz incorporem a fragrância e o sabor das folhas de bananeira. A grande cesta de bananeira carrega tanto o alicerce natural das pessoas da fazenda quanto a alegria da sua colheita. Xiyue. Nós costumamos queimar as folhas de bananeiras até virar cinza e misturamos nos bolos de arroz glutinoso para fazer o talus. As folhas têm que estar secas e queimadas. Então, fervemos as cinzas e usamos essa água para fazer talon-se, o que ficará muito saboroso. Mas nenhuma pessoa mais segue esse método agora. Eles substituem por soda. Em sua casa, Shen continua usando uma velha ferramenta para moer o arroz, um pilão. Ela acredita que o pó de arroz glutinoso, feito pelo método tradicional, tem um sabor mais suave. O pilão pesa em torno de um quilo e meio. O tempo voa e torna as pessoas mais velhas. Agora, Shen sente dificuldade em fazer o talon-se sozinha. Então, ela chama sua filha para ajudar a todo momento. O talon-se foi inventado por uma família em Xingni, na província de Guangdong. Agora, cada família sabe como fazê-lo, exceto os mais jovens. Embora alguns conheçam o método, o gosto fica ruim. Coloque o pó de arroz glutinoso em uma panela com óleo e adicione água. Misture, bata, amasse. Isso requer uma técnica especializada e força moderada. Em seguida, despeje a água com gás sobre o pó até ficar pegajoso e flexível. No último passo, coloque os bolos de arroz na cesta de bambu e enxague a água com gás da superfície lisa dos bolos para mudar a sua cor e ferva em fogo alto. As pessoas herdam a técnica tradicional para podermos conhecer as tradições do haka. As crianças de hoje seriam mais inteligentes se comessem o talon-se. Geralmente, eles são decorados com gergelim na superfície, o que significa ter uma família feliz no futuro. A história de Longjiang Tao pode ser rastreada até a dinastia Ming. A maioria dos aldeões eram imigrantes haka. Por essa razão, eles dão importância às reuniões familiares. Quando chegam às festividades, eles fazem talon-se e dão para seus amigos e parentes saborearem. Quando chegam às festividades, eles fazem talon-se. Quando você comer talon-se, mergulhe no mel ou na água doce. O suave talon-se misturado à água doce é um sabor que se assemelha a uma vida simples, porém doce em seus lábios. Não é apenas uma comida saborosa, mas também um sentimento caloroso. Longman é muito conhecida também pelo seu vinho de ameixas verdes. Doce e refrescante, é feito em casa por todas as famílias da província. Apesar do método de produção ter sido modernizado, seu sabor ainda traz memórias do passado. Registros dos três reinos contam que no início do milênio passado, de Saltsal, o futuro imperador de Ei, conversou com Liu Bei, o futuro imperador de Shu, sobre os heróis que ele admirava. Ele recebeu Liu com vinho e ameixas verdes. Posteriormente, essa se tornou uma história bem conhecida. Na província de Guangdong, Longman é também conhecida pelo vinho de ameixas verdes. O vinho tem a mesma cor que o mel. Ele tem cheiro doce e refrescante, uma fragrância forte e vibrante. É a água da nascente de Nankung que proporciona a singularidade do vinho de ameixa verde. Após o outono começar, toda a família produz seu vinho caseiro. Hoje em dia, as casas de produção tradicional são difíceis de encontrar, mas o processo de fabricação do vinho ainda carrega as memórias dos tempos antigos. Há muito tempo, os aldeões costumavam produzir o vinho através de destilação no fogo além. Mas com o avanço da sociedade, novas maneiras de produção foram pensadas. E o método tradicional não é mais encontrado em quase nenhum lugar. No entanto, em Zhangtao, longe das grandes cidades, o método tradicional ainda é mantido. A razão por se adotar o antigo método é porque o vinho fica suave quando aquecido por madeira de lixia. O teor alcoólico fica entre 40% e 70%, contrariando o senso comum de que Guangdong só produz bebidas de baixo teor alcoólico. Em todo lugar, a cultura alimentícia foi se formando gradualmente pelo acúmulo dos costumes locais. O vinho é feito de grãos. Durante as festividades, seu papel é insubstituível. É mais que uma bebida. É também um bom ingrediente para cozinhar. São inúmeras as deliciosas comidas feitas com vinho. Frango cozido ao vinho de ameixa é um prato delicioso. Primeiro, frite os nuggets de frango até ficarem crocantes. Então, adicione o vinho de ameixa na panela e o vinho produzirá camadas de sabor. Desde os tempos mais antigos até hoje, o vinho nunca esteve separado de nós humanos. Em Longman, existe uma pessoa que tem uma afeição forte e especial pelo vinho. Lily Feng é herdeiro do vinho de ameixa verde em Longman. Seus antepassados adoravam produzir o vinho. Hoje, ele trouxe a técnica herdada a um nível mais alto, abrindo uma fábrica com características locais distintas. Nós escolhemos as ameixas frescas. Limpamos e tiramos a polpa. Então, colocamos mel para a fermentação. Um ano depois, a fermentação está completa. Eu fui influenciado por minha família. O vinho é um elemento necessário na cultura chinesa. O vinho é indispensável em banquetes. Por isso, eu faço esse trabalho. O rio Dongjiang é um lugar especial, um porto espiritual para os moradores de Longman. Ele ditou a culinária local e também carrega o espírito de auto aperfeiçoamento do povo. Eu abri a fábrica em 1993. A princípio, nós tínhamos pouco dinheiro e tivemos alguns problemas com a aquisição das terras. Eu fiz um empréstimo no banco e pedi ajuda ao governo. Neste momento, a fábrica só contava com a estação de fervura no primeiro andar. Mais tarde, nosso negócio aumentou. Agora, a fervura e o engarrafamento ficam separados um do outro. Meu avô e meu pai fabricavam vinho, então eu também fabrico. E meu filho é calouro na Universidade de Gestão Empresarial. Assim que se informar, ele herdará a fábrica. O vinho de ameixa verde carrega uma longa história. No entanto, em resposta às necessidades da produção moderna, Lee teve que abrir mão do método tradicional, trazendo uma produção em larga escala e técnicas mais avançadas. Embora a Lily Fane tenha alcançado conquistas incríveis, ele nunca esquecerá da cultura de produção deixada por seus antepassados. As paisagens e criaturas de sua terra natal. O sol se põe atrás da verde montanha. Longman está tão silenciosa e bonita. As águas das nascentes fluem pela montanha, varrendo todos os ruídos e chateações, e alimentando o arroz tão necessário na vida das pessoas. Os ingredientes mais simples e comuns se transformaram em pratos únicos, através de mãos mágicas e calejadas. Enquanto eles aproveitam a comida, parece que a vila foi cercada por nuvens, a grama crescia, e os pássaros cantavam. 草 chão, anisa, aho! eu e importo o mim x carbohydrates, eu eер�オ! eu e tô lá e e chau se me, amount anh, eu aunque não me嘞, quando eu tô lá, eu e o Vegas, eu e meu cheiro terminal, eu quem ainda fala, eu e tô chão, eu e tô chão, A CIDADE NO BRASIL